Deus, cada lágrima que choro vem, cada sonho que perdi, eu coloco aos meus pés, levanta-me, Senhor. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Eu não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Deus, cada lágrima que choro vem, cada sonho que perdi, eu coloco aos Teus pés. Eu coloco aos Teus pés, cada lágrima que choro vem, cada sonho que perdi, eu coloco aos Teus pés. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, Tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti, em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de 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 Ti, nada poderá me af Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, eu coloco aos teus pés, eu coloco aos teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, eu coloco aos teus pés, levanta-me Senhor. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti, tu és a minha fonte, o meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo o tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais. 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 Eu não vou mais.